Salve, salve a nossa escola, o Colégio Farrofilha Dá-nos luz, nos dá saber, com amor e fraternidade Nosso lema de ser sempre Deus, Pátria, Humanidade Honraremos nossos mestres, nossos pais com lealdade Segue unida esta trilha A família, a família, a farroupilha 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 Muito bom! A família, a família, a família